Alô meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver pelo nosso fundo cá atrás, hoje vai ser um vídeo de maquilhagem, mas é daqueles que vocês vão amar, porque vamos utilizar apenas produtinhos abaixo de 6€. Se eu vos sincero, inicialmente até tinha pensado em fazer um vídeo só com maquilhagem da Primark. O que acontece é que aqui no Fórum Almada há muito pouca variedade de maquilhagem e portanto eu escolhi algumas das novidades da Primark e também tenho alguns produtinhos que vos vou mostrar da Essence e da Catrice, tudo, como vos disse, abaixo de 6€. E é claro, se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, seja de produtinhos baratinhos ou até mesmo maquilhagem, deixem de ver já o vosso grande gosto, subscrevam se ainda não fizeram para não perderem nenhuma novidade e vamos lá então avançar com o nosso tutorial barra review das primeiras impressões. Vamos então começar e o primeiro produtinho que eu vou utilizar, que é um BB, boi barato, que eu gosto imenso, é este creme da Rouge e ele custa 3,99€ nas farmácias e para farmácias. Gosto imenso deste creme porque vocês sentem mesmo a hidratação sem que ele fique demasiado oleoso na pele. Vamos agora começar a explorar então alguns produtinhos novos e que eu nunca utilizei. Um deles é este primer da Essence, que é o Fresh & Fit Awake Primer. E para além de ele ajudar a que a maquilhagem se mantenha bonita o dia inteiro, também ajuda a dar um brilhinho extra à nossa pele. Como vocês podem ver, ele tem assim um efeito de ui, a pele está mais luminosa, principalmente aqui onde eu concentrei mais o produto. E ele realmente deixa a pele muito macia. Este produto foi provavelmente uma das razões de eu querer fazer este tutorial. Aliás, o meu objetivo era trazer-vos mais coisas da Primark. No entanto, aqui no Almada Forum eles têm muito pouca variedade no que toca à maquilhagem, nem corretores tinham. E portanto, eu acabei por juntar também alguns produtos de outras marcas que são mais baratinhos. Mas um deles que eu estava muito curiosa para experimentar desta nova gama de produtos da Primark é esta base, porque faz-me muito lembrar uma base da NYX que eu adoro e também uma mais cara da Kiko. E ela é a My Perfect Color e custou 6€ e tem um medium to full coverage. Portanto, dá para vocês customizarem a cobertura que vocês desejam na base, o que é muito fixe. Se bem que o conta-gotas parece que não está a funcionar muito bem. O produto parece que não me vem no conta-gotas. Até pode ser da base ser mais grossa, não sei. Bem, parece que estou com sorte pessoal e que acertei no tom da base. E ela tem assim um cheiro, a protetor solar é um cheiro assim intenso, mas que é bastante agradável. Estou realmente surpreendida porque eu apliquei aqui um bocadinho mais de produto nesta zona, porque tenho aqui umas borbulhas e ela realmente ajudou a cobrir muito bem. Vou passar então agora para o preenchimento das sobrancelhas e vou utilizar este kitzinho da Catrice, que é o Matte & Glow Powder & Wax, que custa 13,95€. Também é um produtinho muito acessível. Vamos seguir o rumo e vou começar então por utilizar aqui esta pastazinha. A cera não é mato todo, ela é um bocadinho escorregadia e portanto aqui na zona dos cantinhos e se vocês quiserem definir aqui mais a sobrancelha torna-se um bocadinho mais complicado. Mas eu vou tentar então passar agora o pó. Vou utilizar este pó mato aqui e vou passar por cima. Para manter aqui a nossa base no sítio, vou utilizar um pó compacto e eu escolhi este da Primark, que é o Rice Press Powder Setting Powder. E como vocês podem ver, ele ainda está novinho, eu não o experimentei ainda. E vou passar então aqui, assim levemente, por todo o rosto. O pó não acrescenta nem cor nem cobertura à vossa base, portanto é mesmo só para retirar o brilho e matificar. A paleta que vamos utilizar para os nossos olhos, eu também comprei na Primark, que ela custou 6€ e é a Berry. Eu adorei os tons desta paleta e acho que grita mesmo por dia de São Valentim e foi por isso que a trouxe, que eu acho que é amorosa, assim com estes tons rosa e depois também tem aqui alguns vermelhos e alguns roxos. Eu estou mesmo curiosa para ver a performance destas sombras e vou começar por utilizar este segundo tom aqui mais clarinho da paleta que se chama Dust It. Ok, eu achava que era uma sombra que era assim meio beige, mas na verdade ela é holográfica então fica assim meio arrocheada. Como assim? Penso que com isto vai ser a minha deixa para ir para outra sombra porque eu não estou mesmo a gostar muito desta sombra. Acho que não tem nada a ver com aquilo que eu esperava e a pigmentação é horrível. Portanto, vamos passar aqui se calhar para estes tons assim mais escuros porque normalmente são mais pigmentados e vou se calhar aplicar aqui este, assim meio vermelho. Eu neste momento estou a escavar sombra porque as sombras não são nada pigmentadas e para eu conseguir transpor alguma da cor para a minha palobra está a ser meio complicado para além de que elas esfarelam imenso. Bem, vamos lá ver então o que é que vamos conseguir fazer mais com esta paleta. Não estou muito esperançosa, mas vamos calhar aqui para este tom mais escuro, maybe? Tive que literalmente escavar muita sombra, mas finalmente estamos a ter aqui algum resultado. É engraçado porque a paleta tem tons diferentes, mas a forma como ela atua após a aplicação parece que as sombras estão praticamente todas iguais. Pelo menos estas aqui, mais claras, parecem todas iguais. Portanto, vou tentar dar alguma definição ao olho e mais profundidade utilizando aqui os tons mais escuros e um pincel bem, bem denso para ver se a sombra não precisa de ser escavada como todas as outras. É como eu vos digo, esta paleta é a coisa mais sinistra porque parece que os tons são todos iguais e o tom mais escuro da paleta parece super escuro, mas na verdade é como se fosse um tom intermédio de roxo. Portanto, não percebo muito bem o que é que se passa. Como vocês testemunharam, eu tive muito azar com esta paleta, portanto eu vou mesmo esfumar aqui com o pó compacto só para retirar aqui alguma linha visível da sombra que não esteja muito bonita. Para acrescentar aqui um jeanesequais de olho que está assim um bocadinho bagunçado na minha opinião, vou utilizar este felt tip eyeliner também da Primark. Ele custou 2€. Nada mal, não estou desiludida de todo com este eyeliner, por 2€ acho que vale totalmente a pena. Acho que a ponta é ligeiramente mais grossa do que eu pessoalmente gosto, mas é muito simples de aplicar. É notório que o meu eyeliner não está perfeito, mas isso não tem nada a ver com o produto mesmo com a minha mão. Acontece-me sempre, há sempre um lado que fica melhor do que o outro e o que eu normalmente faço é corrijo automaticamente com o meu corretor quando faço aqui a correção da olheira, aproveito e também faço a correção da linha do eyeliner. E eu vou utilizar este HD Liquid Coverage da Catrice, que eu já ouvi falar super bem e ele custa 3,95€. O produto que inspirou todo este tutorial, porque sim, eu fui à Primark de propósito para ir buscar este artigo em específico, que são estas pessoas novas, que são as Demi e We Speak, que custam 1,50€ na Primark. Eu espero que elas sejam, tipo, incríveis, porque eu acompanho o Instagram da Primark e eu quando vi esta novidade lá, eu pensei, não, eu tenho que ir à Primark experimentar, porque eu ando sempre à procura de pestanas que sejam baratinhas e que sejam incríveis. Pestanas aplicadas e a minha primeira impressão é que elas são muito flexíveis, o que ajuda muito no que toca a conseguir manusear a pestana quando vocês estão a colocar e são extremamente leves, ou seja, vocês não sentem peso nos olhos quando colocam a pestana. Começando aqui pelo contorno, vou passar o tom mais escuro da paleta, assim, ó, de leve, com este pincel que eu adoro. O blush que eu vou aplicar é assim, meio alaranjado, que eu acho que fica muito bem assim com estes tons e dá uma hora assim mais saudável às nossas maçãs do gosto. Para iluminar, eu não gosto muito deste iluminador que vem nesta paleta, eu pessoalmente não me identifico, eu gosto de uma coisa assim um bocadinho mais de chanã e, portanto, o que eu vou fazer é pegar na paleta Berry e utilizar o tom mais clarinho, aqui, com o meu pincelzinho de iluminação. Para terminarmos, então, o nosso look baratinho, vou utilizar este batom mate da Primark, que é este High Pigment Liquid Lipstick e ele é no tom 01 Kim. E este é o nosso look final de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que se tenham inspirado agora também para o Dia de São Valentim, que eu acho que é um look que eu usava totalmente para um encontro ou para ir sair com as minhas amigas, o que quer que seja, acho que é super usável. Como foi um vídeo de primeiras impressões e utilizei muitos produtos novos, eu queria aproveitar para vos dizer o que é que eu mais gostei e aquilo que eu menos gostei ou que não consegue que vocês comprem. E vou começar pelo negativo primeiro, que foi esta paleta, eu de 0 a 10 dou 1, 2 esta paleta. Não gostei, acho que as sombras esfarelam imenso e para além disso, as cores que apresentam na paleta não se refletem depois quando vocês transferem para a vossa pele. Portanto, eu não gostei, acho que não vale a pena os 6€. Por mais baratinha que seja, acho que é preferível vocês darem mais uns euritos e comprarem uma coisa decente versus comprarem uma coisa que depois não vão dar uso. O segundo produto que eu honestamente também não recomendaria é o kit de sobrancelhas. Eu acho que é um bocadinho confuso esta cera, é muito líquida, muito escorregadia e portanto as sobrancelhas não ficam definidas e bonitas e se vocês utilizarem pó, por vezes fica com aspecto pesado e nota-se perfeitamente que vocês estão a utilizar maquilhagem por cima das vossas sobrancelhas. Passando para os positivos, o meu preferido de todos foi sem dúvida esta paleta que eu utilizo non-stop na minha rotina diária que é a Shape Your Face da Essence que este trio para mim é só a melhor coisa de sempre e pelo preço acho que vale mesmo muito a pena. Outro produto que eu adoro e acho fantástico é este corretor. Eu acho que é de gênio ter uma ponta fininha e vocês poderem iluminar e corrigir apenas nas áreas que vocês realmente necessitam porque por vezes o que acontece é que nós exageramos no corretor e fica bastante artificial e com este vocês conseguem fazer uma correção muito bonita a vossa pele fica iluminada nos sítios certos e sem ficar tomates. Portanto eu amei mesmo este corretor e sem dúvida que vai começar a fazer parte da minha rotina. O último produto do nosso top 3 é sem dúvida a base. Eu fiquei totalmente rendida não só pelo color match exato que tem com o meu tom de pele mas também pelo acabamento, pela cobertura que por 6€, uma base de alta cobertura por 6€ é mesmo fantástico e ela faz exatamente aquilo que compromete na garrafa. Portanto, props, primarca, sério, estou muito apaixonada por esta base e para além disso os produtos atuam super bem por cima da base. Ou seja, eu entretanto fui almoçar, fiz as minhas coisinhas aqui de casa e voltei para gravar e realmente a pele continua muito bonita, luminosa os produtos estão todos ainda no sítio, o que é realmente fantástico. Outros dois produtos que eu gostava de fazer um char-out apesar de não terem sido assim uma coisa incrível mas que eu acho que valem muito a pena tendo em conta o preço é o pó. O pó eu gostei muito da forma como também deu o acabamento final na minha pele acho que está tudo no sítio, como já referi e é um pó que é muito versátil porque vocês podem utilizar por cima de qualquer base assim como as pestanas, eu gostei muito delas serem levezinhas de ficarem assim com o aspecto natural, não serem muito pesadas e por um euro e meio eu acho que vale muito a pena vocês experimentarem mas tenham sempre em conta de terem uma cola que seja boa versus a que vem aqui dentro. Não utilizem esta cola porque não funciona. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado, meus amores e obviamente se gostaram deste vídeo deixam o vosso grande gosto subscrevam aí em baixo para não perderem nenhum conteúdo e obviamente passem pelo meu Instagram para ficarem atualizados todas as novidades que vão surgindo. E por hoje é tudo, mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro, vemos-nos então no próximo. Beijinhos, tchau! Música Música Música